Estão acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maratá 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 Aleluia Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maratá 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 Eu já coloquei As minhas vestes brancas As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maratá 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 Aleluia 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 Ao Deus nos adoramos Tu se faz presente Neste lugar Adoro o nome Do Deus O Todo-Poderoso Aleluia Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro Eu abro a minha casa Senhor Pode morar aqui No bolso amaritano Pode morar aqui Dessa virilha Pode morar aqui Dessa virilha Pode morar aqui Senhor Oh De fogo nos olhos Eu não Imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Pode morar aqui 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 Glória a Deus, glória a Deus Já que se tá ali, tá adorando a Jesus